Fala galera, eu sou o Dudói e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, porque é pra tirar uma dúvida da galera que tava me perguntando. Naquele vídeo de runas que eu fiz, a galera ficou me perguntando qual que eram as 4 formas que eu falei que sei de fazer a Gold Medal. No caso de conseguir uma Gold Medal. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo quais são essas 4 formas que eu falei que eu sei de conseguir a Gold Medal. Bom, como eu disse da primeira vez no vídeo de runas, existe a possibilidade de a gente comprar a caixinha da Valkyria. Que vai dar pra gente uma Gold Medal e 5 Gift Card da guild. Então aqui é o primeiro jeito, é o jeito mais fácil de se conseguir Gold Medal. Com 60 Big Cat Coins você consegue 10 Gold Medal por semana, certo? Então esse é o jeito mais fácil. Porém, esse jeito tem que gastar um pouquinho de dinheiro e é aí que complica. Se você for comprar, eu sugiro que você pegue enquanto tem aquele... A primeira compra, normalmente dá duas vezes o Big Cat Coins que você comprar. Então se você comprar 60, vem 120. No caso, eu não sei nem quais que tem. Eu acho que é 30 vem 60, 60 vem 120. 298 vem 596 e por aí vai. Então se você for comprar, sugiro comprar só os pacotes que dão em dobro, sabe? Pra não gastar muita grana, né? A segunda forma que eu falei, também no vídeo de runas, mas só pra lembrar aqui pra todo mundo. É aqui na contribuição. Se vocês forem vir aqui na contribuição, quase sempre tem alguma coisa pra doar aqui de item de boss e mini boss. Que dá pra gente pegar uma Gold Medal, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu der duas Soft Feeters, eu pego uma Gold Medal. Se eu der um Recon Leaf, eu pego uma Gold Medal. Aqui eu já peguei uma hoje, por isso que ele tá me pedindo duas. Aqui embaixo eu não peguei, porque eu não quero gastar minhas Recon Leaf. Por isso que ele tá me pedindo uma só. E aí você troca um item de boss assim por uma Gold Medal. Essa é a segunda forma de se conseguir uma Gold Medal. Agora, pra terceira forma, a gente vai precisar dar um pulinho em outro local. Por quê? A terceira forma é um evento e a gente consegue coisas nesse evento. Eu gravei esse evento pro canal. A terceira forma, galera, é aqui no evento do Poring Battle. Eu fiz um vídeo do Poring Battle. Pra quem não viu, vai estar aí no canal. O vídeo, só dá uma procuradinha lá. E aqui no Poring Battle, a gente ganha esses itens aqui que chama Poring Favor. Poring Favor. Esse Poring Favor, a gente troca também com 600 dele. A gente consegue trocar por uma Gold Medal. Então, já é mais uma forma aí de conseguir uma Gold Medal. 600, eu sei. É bastante coisa. Mas assim, pelo que eu vi, eu participei de um e eu tenho 110. Então, talvez, se eu tivesse participado desde o começo, eu conseguiria ter quase os 600, entendeu? Então, assim, deve dar pra conseguir durante um evento. Se for bom, você consegue uma Gold Medal por evento, pelo menos. E ainda aqui, a quarta forma é também aqui no Poring Battle. Por quê? Quando a gente participa do Poring Battle, a gente ganha essas moedas aqui, ó. Essa Guardian Medal. E se você utilizar essa Guardian Medal, você vai ver que você consegue muitos itens que muita gente tá procurando aí. Como, por exemplo, Cat Grass. Lemigantum Tear. Lemigantum Fur. Red Ribbon. Dá pra conseguir Silver Medal também. E Gold Medal aqui, ó. 45 moedinhas, você consegue uma Gold Medal. Então, essa é a quarta forma de conseguir aqui a Gold Medal. Inclusive, com essa moeda, você consegue também, ó. Big Cat Voucher pra tentar pegar aquelas roupinhas. Ó, com 10 você pega um Voucher. A Nibelang Shard pra comprar item lá na Guilda. Então, aqui tem muita coisa que funciona com essas moedinhas, certo? Então, só de você participar, você já ganha uma moedinha dessas. E já dá... já ganha, no caso, eu acho que 15. Eu não sei se mudar sua colocação no Poring Battle, se dá mais moedas ou não. Mas só de participar, você já ganha 15. E aí já é uma mão na roda, né? Pelo menos uma Gold Medal aqui a cada 3 eventos. Essas daí são as 4 formas que eu conheço de conseguir a Gold Medal. Não sei se vocês conhecem mais alguma que não sejam essa que eu falei. Se vocês conhecerem mais alguma, deixa nos comentários pra galera também saber, né? Que aí a galera dá uma olhadinha nos comentários e vê qual elas sabem e qual não sabem do jeito que conseguiu a Gold Medal, certo? Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo bem curtinho mesmo, que era só pra falar sobre as Gold Medals. Só pra falar as 4 formas. Porque muita gente fica me mandando mensagem querendo saber as 4 formas. Porque conhecia 1, 2, às vezes 3. Mas não sabia qual eram as 4 formas que eu conseguia a Gold Medal. E isso começou, essas 4 formas, começou só a partir de quarta-feira que teve a atualização do Poring Battle. Antes disso, eu só sabia duas também. No caso, eu já sabia que ia sair esse Poring Battle. Mas eu não tinha como trocar ainda as coisas porque não tinha o Poring Battle. Depois que ele saiu, a gente ficou com essas duas opções a mais. Mas antes era só duas realmente. Então, se você conhecia todas ou conhece alguma outra, deixa nos comentários, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.